O que é o Comandante da Unidade de Patrulhamento da Fronteira, Superintendente João Xancho Pires, é o Centro de Formação Polícia Comorou. João Hatteten, mas que dadão, o Governo implementa o estado de emergência e a linha fronteira que evita o surto do Covid-19. Mas, se a semana não é o laranja, é o Timorão Balon, o grupo PSHT, que cumpre a regra do estado de emergência, tenta-lhe dar o ilegal do NTT, que já se sentou. No membro do PF, a loquera de capturação entregou na PNTL município Bobonaro ou de lo que é o processo de investigação. O que é o Comandante da Unidade de Patrulhamento 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 da Unidade de Patrulhamento? A lo que é o Comandante da Unidade de Patrulhamento da Unidade de Patrulhamento da Unidade de Patrulhamento da Unidade de Patrulhamento, A força de defesa é a captura de Sernay Rito, e a área da Núnura, a Maliana Ninhã, e aproveita a carreira, rala a identificação e a termo de entrega para o comando do município de Babonaro e o processo de atuar em lei. O P.I. falou na fato de ela. O comando do sítio Tolo, na fronteira, é o serviço de Ramutu Kela, e a autoridade da fronteira, para a BLE, Ramutu Kami, e a comunidade da fronteira, e a BLE minimiza, para que a BLE, Ramutu Kela, e a BLE, Ramutu Kela. Entretanto, da da Uny, o P.I. continua a halar o movimento, que a halar o controle da fronteira. Napoleão Xavier, Dilma Sujeti, G.I.M.N.